Você quer receber todos os dias o Evangelho às 6 horas da manhã com comentário? Para você começar o seu dia em oração, meditando a Palavra de Deus? Então se inscreva aqui em nosso canal Parábolas de Fé, ative o sininho. E então, todos os dias você vai receber uma notificação com o Evangelho do dia. Evangelho de hoje desta quinta-feira, dia 27 de agosto. Evangelho segundo São Mateus capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Estejam vigilantes, porque vocês não sabem qual é o dia em que o Senhor de vocês há de vir. Compreendam isto. Se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria vigiando e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem pensando. Quem é então o servo fiel e prudente que o Senhor deixou como responsável sobre sua criadagem para lhe dar comida no tempo certo? Feliz do servo que o Senhor ao chegar encontrar agindo assim, eu lhes garanto, ele o deixará como responsável por todos os seus bens. Porém, se esse servo mal disser no coração, meu Senhor chegará tarde e se puser a espancar seus companheiros a comer e a beber com os bêbados, O Senhor desse servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Então o punirá severamente e lhe dará a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este santo evangelho de hoje nos fala, a palavra que é importante deste santo evangelho é vigilância. Ou seja, estarmos sempre atentos, estarmos sempre em comunhão com Deus, em oração. Sim, sempre prontos porque não sabemos o dia nem a hora em que viveremos o encontro com o Pai que está nos céus. E como iremos nos apresentar diante deste Pai? Nós não sabemos o dia nem a hora, então a vigilância é importantíssima. Muitas pessoas acabam vivendo da seguinte maneira, deixa eu curtir a minha vida, deixa a vida me levar, a vida vai me levando para cá, para lá, eu vou curtindo. E quando estiver pior, quando estiver doente, quando eu achar que está tudo no fim realmente, aí eu vou mudar, pedir perdão a Deus por tudo que eu fiz de errado. Nós não sabemos o dia que Deus irá nos chamar. Portanto, todos os dias nós temos que estar atentos, vivendo em comunhão com Deus, vivendo a sua palavra. Se estamos no erro, no pecado, busque a confissão hoje, busque a misericórdia de Deus hoje, porque amanhã a Deus pertence. Nós temos somente o hoje. O hoje para amar, o hoje para perdoar, o hoje para viver a comunhão com Deus, o hoje para rezarmos, o hoje para darmos o nosso melhor para Deus e para o nosso próximo. Então, vigilância em todos os momentos. Até porque não é algo ruim, não. Se estivermos já em comunhão com Deus, já agora, enquanto vivemos, nós teremos uma grande alegria, uma grande paz. Nós já iremos ter alguns sim, alguns sinais, algumas alegrias do céu já nesta terra. Nós teremos a alegria plena somente no encontro com Deus. Somente quando estivermos contemplando Deus face a face. Mas se vivermos em vigilância, se vivermos em oração, claro, teremos problemas, dificuldades, cruzes para carregar, mas tenha certeza que você já vai sentir uma grande alegria. A alegria que não é deste mundo. Que mesmo na cruz, você não vai perder a paz, não vai perder a serenidade, porque Deus está contigo. E Ele é o nosso maior tesouro. Ele é o motivo da nossa alegria, a alegria do nosso coração. Então, sejamos vigilantes, porque este é o caminho certo a seguir. E se estivermos sempre atentos em oração, em comunhão com Deus, não teremos surpresas. Porque Deus está conosco. E quando tivermos este encontro, face a face, claro, nós nunca seremos merecedores do céu. Sempre somos falhos, pecadores, errados. Mas, pela graça de Deus, pela misericórdia do Pai, que a gente possa se apresentar diante de Deus, falando, Senhor, eu fiz o meu melhor. Eu fiz aquilo que estava dentro do meu alcance. Errei, sim, muitas vezes, falei tantas vezes. Mas Deus vai olhar essa sua vontade de buscar o melhor, essa sua vontade de sempre acertar, de sempre buscar estar em comunhão, vigilante. Deus sabe da nossa misericórdia da nossa natureza pecadora. E por isso, vai nos perdoar, vai ser misericordioso, porque Deus é misericórdia, e nós teremos a alegria plena do céu. Mas, para isso, Jesus fala que nós temos que nos esforçar para passar pela porta estreita. E o restante é a graça de Deus, e a misericórdia do Pai. Mas, acima de tudo, busque andar sempre neste caminho, vigilante. Vamos, sim, cair, vamos tropeçar, mas que a gente não fique ali estendido no chão, no erro, no pecado. Não, vamos nos reerguer em Deus. Vamos nos envolver pela sua graça, pedir o seu perdão, e continuar o nosso caminho, sempre em comunhão com o Pai, e com nossa Mãe Maria. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. E você gostou desta mensagem? Então curta, comente, compartilhe. Isso faz com que este vídeo chegue para mais pessoas. E claro, se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.